Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o 2S25 Sprout SD, um tanque destroyer incrivelmente ágil e prático, aerotransportável e com capacidades anfíbias. Se gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, não perca tempo e se inscreva já. No final dos anos 90, a fábrica russa Volgograd, famosa por projetar e construir veículos blindados de combate, começou a trabalhar num projeto de um tanque destroyer que fosse leve, rápido, ágil, e que pudesse ser utilizado tanto em operações de desembarque anfíbio, como em operações aerotransportadas. Nessa época, a fábrica Volgograd tinha em mãos o BMD-3, um veículo de combate de infantaria, anfíbio e aerotransportável. Mas a sua pequena torre, só permitia a instalação de canhões de baixo calibre, como por exemplo, o 2A42 de 30 milímetros. Os russos queriam o melhor dos dois mundos, a mobilidade do BMD-3, e o poder de fogo de um main battle tank, como o T-90, e o seu incrível canhão de 125 milímetros. Durante mais de 10 anos, a Volgograd trabalhou em cima dessa ideia, com o resultado aparecendo no início do século 21, sob a forma do 2S25 Sprout SD, um tanque destroyer, construído com base no chassi do BMD-3. Mas com uma torre grande e espaçosa, capaz de receber o canhão 2A75 de alma lisa, de 125 milímetros. Uma variação do canhão 2A46M, que equipa o T-72, o T-80 e o T-90. Com esse veículo, os russos alcançaram aquilo que parecia impossível. Um blindado ágil, como um veículo de combate de infantaria, mas com um poder de fogo equivalente a de um main battle tank. Com relação ao chassi, a única diferença para o BMD-3, foi a colocação de dois eixos extras, para suportar melhor o peso adicional da torre, e do canhão de 125 milímetros. Por esse motivo, o 2S25 é mais comprido e pesado, do que o BMD-3. Pesando quase 20 toneladas, e medindo pouco mais de 7 metros de comprimento. Tem uma tripulação de 3 membros, com o motorista alojado à frente do veículo, e com o comandante e o artilheiro, alojados na torre. Os engenheiros russos, fizeram um trabalho espetacular, ao encaixar um canhão de 125 milímetros, numa torre relativamente pequena e compacta. E como se não bastasse, o carregamento do canhão é automático, possibilitando uma cadência de tiro, que pode chegar aos 8 disparos por minuto. O veículo pode transportar até 40 munições, com 22 das quais pré-carregadas no sistema de carregamento automático. O canhão é estabilizado, tanto no seu eixo vertical, como no horizontal, permitindo disparos de altíssima precisão. Pode também lançar mísseis anti-tanque, guiados por laser, além de munição cinética APF-SDS, munição altamente explosiva e também de fragmentação, com um alcance que oscila entre os 4 e os 5 mil metros. O 2S-25 pode disparar exatamente a mesma munição que os blindados T-72, T-80 e T-90, não exigindo adaptadores ou munição especial, o que é muito vantajoso em termos logísticos. Vem equipado com um telemetro a laser, e um computador balístico, que garantem disparos precisos, mesmo com o veículo em movimento. Como armamento secundário, vem armado com uma metralhadora leve, de calibre 7.62. O seu motor diesel de 500 cavalos, oferece ao veículo, uma velocidade máxima em estrada, de mais de 70 quilômetros por hora, e uma autonomia que pode ultrapassar os 500 quilômetros. Durante a travessia de rios, a sua velocidade máxima, se reduz para os 10 quilômetros por hora. Como é óbvio, a sua blindagem é bem mais leve, do que a de blindados pesados como o T-90. Sendo constituída, por ligas especiais de alumínio, e materiais compósitos, altamente secretos. O veículo foi desenhado, para ser lançado de paraquedas, a partir de aviões, como o Ilyushin IL-76. Com a tripulação, já devidamente acomodada, no seu interior. Agilizando bastante, operações de assalto aerotransportado. Com o 2S-25, exigindo menos de 15 minutos, para estar pronto para o combate. Logo após tocar o solo. Trata-se do veículo perfeito, para o apoio as tropas paraquedistas. Oferecendo a essas unidades, um poder de fogo, sem igual em todo o mundo. Nesse momento, existem apenas 24 veículos em operação. Com a produção em massa, estando prevista para começar em 2018. Antes de encerrar o vídeo, um recado bem rápido. Não se esqueça de conferir, as novidades da loja. Encontrarão por lá, produtos com temas muito interessantes. E todos diretamente relacionados, com os assuntos abordados, aqui no canal. O link da loja, está aqui na descrição. O link da descrição. O link da loja, está aqui em um poucoункagers eneroção. Obrigado.